Um dos fatores que as pessoas levam muito em consideração na hora de se alimentar é a saúde e por isso optam por consumir produtos orgânicos. Uma iniciativa nacional busca incentivar não apenas o consumo, como também a produção desse tipo de alimento. Na reportagem de Elize Souza e do repórter cinematográfico Sérgio Tuninho, nós vamos acompanhar as atividades realizadas em Pelotas, alusivas a esta semana. Quando você vai a uma feira, costuma escolher os produtos pela aparência? Esta aqui, por exemplo, pode não ser a batata mais bonita que você vai encontrar no mercado, mas os reais benefícios dela podem ser sentidos não só no sabor, como na saúde de quem consome. Isso tudo porque ela foi produzida de uma maneira bem especial. Como todos os outros produtos que estão à venda aqui, esta batata é orgânica. Os alimentos orgânicos são aqueles alimentos sem resíduos de agrotóxicos, são aqueles alimentos que são produzidos, digamos, em harmonia com a natureza, tendo todo o cuidado no seu cultivo, cuidando com aquelas pragas e doenças que possivelmente possam aparecer no cultivo dessas plantas, e esses alimentos são tratados de uma maneira diferente do convencional. A produção deste tipo de alimento é uma alternativa para combater um grande problema no Brasil. O país é o campeão em uso de agrotóxicos. Mais de um milhão de toneladas do produto é aplicada nas lavouras a cada ano, o equivalente a mais de cinco quilos por habitante. Na tentativa de reverter esse quadro e cuidar da saúde, muitos agricultores decidem abandonar os químicos e apostar na produção ecológica. Em todo o país, já são 750 mil hectares plantados com alimentos orgânicos, onde atuam mais de 10 mil trabalhadores. Entre eles estão essas agricultoras do interior de São Lourenço do Sul. Elas participaram do Dia de Campo para Mulheres, realizado na Embrapa Clima Temperado. Os problemas de saúde foram os principais motivos para que resolvessem apostar em outra forma de produção. A gente mudou, a gente se sentia melhor, bem melhor depois, não usava os venenos. E a gente gosta de trabalhar, da costuma até. Nós estamos muito felizes, porque quando nós trabalhávamos no fumo, é sempre aquela, dói aqui, dói ali, e agora não é isso aí. Estamos muito felizes com isso aí. Além delas, também participaram outras mulheres e jovens envolvidos em uma chamada pública para diversificação em áreas de produção de tabaco. Juntamente com a Embrapa, nós estamos desenvolvendo uma série de atividades aqui, de estações, onde esse público pode ver todo o trabalho que a Embrapa desenvolve no sentido da diversificação produtiva. O Dia de Campo foi uma das atividades da Semana dos Alimentos Orgânicos, um movimento que incentiva a produção e consumo dos alimentos produzidos de forma sustentável. O evento acontece sempre na última semana de maio, em 22 estados do Brasil. Em Pelotas, a iniciativa é organizada pelo Centro de Apoio ao Pequeno Agricultor e tem a participação de entidades como a Embrapa e a Emater. Nesse sentido, que a comissão organizadora, que é composta por várias entidades, ela se reúne e organiza essa semana no intuito de estar aproximando consumidores e produtores para fazer esse debate de como buscar melhorias também para o setor de produção orgânica, mas também na questão da conscientização, para que mais famílias também possam aderir a esse modo de vida. Palestras, feiras e oficinas de preparo de alimentos, além de um grande piquenique agroecológico, reuniram um grande público durante a semana. Os benefícios dos orgânicos também despertaram atenção no âmbito político. Uma audiência pública proposta pelo vereador Beto da Z3 debateu a importância dos orgânicos e ainda levantou outra importante questão. Uma lei que tramita no Senado pode fazer com que produtos transgênicos não sejam mais identificados por este símbolo. O assunto é polêmico e alvo de diferentes opiniões. Para este extensionista de mater e membro da Associação Brasileira de Agroecologia, os transgênicos não são bem-vindos e devem ser facilmente identificados pelo consumidor. O direito à informação é um dos mais relevantes. As pessoas bem informadas tomam decisões mais ajustadas às suas necessidades. O T de transgênicos informa que aquele produto foi feito com base nessas plantas que carregam dentro de si uma proteína tóxica ou que são preparadas para tomar um banho de veneno sem morrer e absorvem esse veneno. Essas plantas trazem o veneno até a mesa. O símbolo T indica que as pessoas devem escolher se querem comprar aquele produto que é mais barato, mas que tem esses riscos ou não. Em sua décima primeira edição, a semana contou com algumas inovações. Uma forte campanha nas redes sociais e o uso de hashtags incentivou o consumo também daqueles que estão na internet. Assim como iniciativas que promovem a garantia de origem. A gente entregou banners para o restaurante, onde ficam expostos a consumidores. Ele pode saber que aquele restaurante está vendendo produto orgânico mesmo, o alimento bem adquirido dos agricultores aqui da região, da Cooperativa Sul Ecológica, da Associação ArpaSul, que são as entidades que vendem produtos orgânicos. Os agricultores são certificados, possuem seu cadastro no MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Qualquer consumidor pode entrar no site do MAPA, pesquisar quais os agricultores estão realmente cadastrados. Os agrotóxicos surgiram com a promessa de acabar com pragas e doenças nas lavouras. Mas existem muitas técnicas alternativas para manter o ambiente em harmonia. Investir em uma produção livre de produtos químicos é, na verdade, resgatar valores perdidos no tempo. Existem muitas tecnologias, que nós chamamos inclusive de tecnologias sociais, que foram desenvolvidas ao longo do tempo pelos agricultores. Afinal de contas, a agricultura convencional, ela que é a agricultura moderna, inventada pelo homem. A agricultura orgânica, a agricultura agroecológica, é a agricultura inicial, foi como tudo começou. Durante 5 mil anos, os agricultores produziram de forma orgânica. Existe uma riqueza de informações, de tecnologias, de formas de produção desses agricultores. E hoje, a gente busca justamente resgatar essas tecnologias que são do conhecimento popular e legitimar através da pesquisa. Então, são tecnologias, na verdade, muito simples. E que a pesquisa hoje visa ampliar o conhecimento sobre elas para ampliar também o número de agricultores. Para mostrar que é possível, assim, produzir sem veneno. E é possível, sem dúvida nenhuma, colocar na mesa do consumidor um alimento que garanta a saúde plena do consumidor e de sua família, assim como do agricultor. Legenda Adriana Zanotto